Me perguntaram sobre a Estação Mestre Álvaro da Prima Parte do Espírito Santo Eu vou mostrar pra vocês as antenas que eu uso aqui Esse aqui é o rádio do DX, usando a antena L E esse aqui é do local, com a Plano Terra, tá bom? Estação Mestre Álvaro de Comunicações Prima Parte do Espírito Santo, Cariacica, Brasil O QRA aqui é mazoco, tá bom? Ali na frente está o Mestre Álvaro O Mestre Álvaro é no município da Serra, aqui no Espírito Santo Mestre Álvaro, Baía de Vitória Desculpa o vento aí, a tremedeira aqui Ali já está a Vitória, capital do Espírito Santo Encontra-se bem ali, bem próximo aqui da estação Mestre Álvaro Logo nesse lado aqui Está a Vila Velha Não dá pra ver devido aos prédios Mas pelo menos um espaçozinho aqui A gente consegue ver ali na frente o Oceano Atlântico Eu sou agraciado aqui pela geografia do local Né? Moro num lugar alto E a antena está aqui, ó Antena L Essa é a do DX, o contato distante Não tão distante como eu queria, mas satisfatório Aqueles aparatos ali vai ser pra quando eu finalizar a estação meteorológica caseira Com a ajuda de arduinos Um projeto a longo prazo Tem aquela L ali e tem a plano terra aqui pra local Não sei se dá pra ver direito devido ao sol Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui É isso aí Nesse ângulo aqui a Baía de Vitória Mestre Álvaro Ali já a Vitória Proximidade rodoviária Lado de cá o Oceano Atlântico E Vila Velha, né? Tá aí Pra quem queria saber como é O meu nome é Flávio da Silva Mazoco K.R.A. Mazoco PX-10978 Estação Mestre Álvaro De comunicações em Cariacica Do Espírito Santo Brasil O PX começou pra mim Foi em 89 Pros anos 90 mais ou menos Eu tinha um Eu tinha comprado em Governador Valadares Minas Gerais Em Cobrinha 19DX Semi novo na época Bem conservado, né? E aí eu trouxe pra casa Eu tinha o dinheiro pra passar um mês lá em Governador Valadares Na casa de colegas Comprei esse Esse rádio 19DX Foi num sábado Aí eu disse que eu vim embora no domingo Porque eu não tinha mais dinheiro pra ficar lá Na estadia, né? E aí eu vim embora Aí eu fiquei com esse rádio aqui Eu, um dos colegas lá que Como eu descobri esse rádio Foi através de um colega meu que eu fui pra casa dele Ele tinha um 148 GTL lá no quarto dele E através do 148 ele descobriu esse 19DX E eu fui lá buscar Com o motoboy da época Aí eu vim embora Feliz com aquele rádio, contente Eu já conhecia a comunicação através de caminhoneiros, né? Quando a gente ia pra carnaval, fala de época De vez que quando parava em postos de combustível Eu vi um caminhoneiro falando E achava interessante aquilo Mas achava que era só coisa de caminhão Quando eu vi na casa desse meu amigo Me deu vontade de possuir um rádio E aí eu perguntando a ele Ele falou, não, se quiser tem aqui pra vender Aí ele foi, entrou na canaleta Lá em Governo do Valadares mesmo E ali mesmo eu tava com dinheiro Ali mesmo eu comprei E vim embora E o pessoal ficou lá curtindo as férias Dali pra frente Eu usei uma bigode de gato Que ele me ensinou a fazer A fomeagem de falar no rádio E a bateria do carro do meu pai Logo em seguida eu descobri uma fonte Comprei de um amigo meu, tatuador Uma fonte 12 volts E aí eu já não precisava mais a bateria Mas ainda usava bigode de gato Porque o cabo, o copseal 50 homes Eu comprei no centro de Vitória E aí minha mãe me deu o dinheiro Em resumo assim Na trajetória de eu ir pro trabalho Eu vi um plano terra E procurei saber quem é Que falava ali naquela plano terra E aí eu descobri o tal do bad boy E ele falou Não tem mais rádio Eu só tenho antena Falei que é vendendo Flávio da Silva Mazoco R.A. Mazoco PX1X0978 Estação Mestre Álvares de Comunicações Por Cariacica Espírito Santo Clima Pátia Do Brasil Eu contei sobre Os aparelhos que eu comprei Mas Eu tava usando o caminhão Lá quando eu saí do 19DX Eu não falei antes Porque o vídeo ia ficar muito longo Aí eu comprei o 148 Botei no caminhão E fiquei usando o caminhão Esse tempo todo Em 2019 Antes da pandemia até Eu falei na pandemia Mas foi quando eu concluí A estação aqui Em 2019 Eu comprei um RP90 Barato lá no Mercado Livre Todo mundo sabe que ele tava barato Em 2019 E aí me animou A montar de novo A estação Já que eu tinha Antena plano terra Eu vou montar de novo E montei Aí esse rádio Eu continuei trabalhando o caminhão Os rádios Deu problema E eu botei ele no feiticeiro Mas eu não podia ficar sem rádio Aí comprei o RP80 Que já era sonho de consumo Comprei ele Enquanto o outro consertado Quando o outro ficou pronto O RP90 Eu coloquei O RP90 aqui na estação Que é mais refrigerada Porque todos os rádios Eu uso cooler Rádio Fonte Tudo eu boto cooler Pra refrigerar Então ficou mais fresco O RP90 Era mais melindroso Botei ele aqui E usei o RP80 Lá no caminhão E fui conhecendo A turma toda aqui Da estação Mestre Estação não É O grupo Nova geração A estação Formiga Atômica Com o Olimpio O Trovão Azul Que é o Henrique E outros mais Eu até tinha adquirido Uma fontezinha Marmitinha E fui conhecendo O Olimpio Fui ensinando a turma toda Do grupo Nova geração E aí foi Foi abrindo Um leque de amizade Descobri que o Carretel Ainda está na ativa Através do Youtube Também lá no PXES Também descobri Algumas O presidente do grupo Que eu não tive o prazer De modular com ele O Pedrinho E fui falando Fui falando Fui falando No canal 3JM Foi aparecendo Oportunidade De negociações Foi aonde Eu descartei O 142GTL Com mais um RP40 Que eu tinha ganhado E fiz negociação Nessa fonte Que está aqui Tocando o rádio Principal da estação E aí foi Depois Estação Mestre Alva de Comunicações Prima parte Do Espírito Santo Cariacica QRA de Mazucco Vou deixar aí Um agradecimento Para o grupo Nova geração Onde me acolheu É o grupo Que Em 2019 Eles Eles me acolheram Eu como visitante Fui muito bem recebido Fui muito bem recebido Pela Pelo grupo Nova geração Queria deixar um agradecimento Aí a turma Para quem não conhece O Espírito Santo Aqui A região da Grande Vitória Então a gente está aqui Na canaleta De 27.115 É o canal 13AM A gente está com 25 participantes Aqui nesse QAP E geralmente A gente se encontra Quando A gente se encontra Quando a propagação Não está favorável Para a DX Ou a gente combina De fazer uma rodada legal Porque dá saudade Da turma Então deixa um abraço Um abraço aí Para o meu professor O Olimpio Que é a Estação Formiga Atômica Aqui de Vila Velha Espírito Santo Foi o que me acolheu primeiro Juntamente com o Trovão Azul Que é o Henrique Lá do canal PXS Além do Olimpio Temos o Ovelha O Ovelha Tem muita velha guarda aqui Nova geração Igual a mim Dos anos 90 Mas tem a galera mais antiga Então tem Nós temos uns integrantes Que se encontram Nessa canaleta Até o Olimpio O Olimpio O Ovelha O Araújo O Arilto O Pedrinho Que é o presidente do grupo O Raul O Henrique Trovão Azul O Gino O Carretel Das antigas O Sane Carretel O Grande Carretel O Kennedy O André O Edinho O Peninha O Sérgio O Carlos O Candeias O Adelão O Gato Branco O Pirulito O Ramon O Amando O Zé Luiz O Fagundes O Gasolina O Marco Antônio O Possatti O Cometa E tem aqueles Que eu não conversei ainda Que eu escutei Na banda lateral Que é o Jorge Diamante Daqui também De Vitória Do Espírito Santo E o Ligeirinho Ligeirinho Creio eu Que é da minha geração Lá dos anos 90 Porque eu já escutei Esse QRA Já conversei com ele Daquela época antiga Do Dudu Aqui tinha o grupo Em Cariacica Tinha o grupo Família Adams E creio que Se for o mesmo O QRA Esse Ligeirinho Eu já modulei Com ele Nos anos 90 Deixar esse forte abraço E pra quem não conhece O Espírito Santo Vitória Eu tô falando Só aqui da Grande Vitória Tá bom? Porque no interior Tem mais pessoas